Uma cidade perdida foi descoberta soterrada na Amazônia. Pesquisadores da Alemanha descobriram cidades na Amazônia da Bolívia, que datam da era pré-colonial. O estudo foi publicado na revista Nature. A cidade se chamaria Ratanabá e seria por algum tempo a capital do mundo. Foi usada uma tecnologia chamada LIDAR, que consiste em um mapeamento aéreo disparando feixes infravermelho de um avião, helicóptero ou drone. Os feixes são lançados diretamente na superfície e capturam os sinais refletidos, basicamente como se fosse um sonar. A cidade possui estruturas em forma de U, plataformas retangulares e pirâmides de até 22 metros de altura. Também havia a gestão de água, com canais e reservatórios. Essa é a primeira evidência clara de cidades urbanas nessa parte da Bacia Amazônica. E aí Tchau, tchau.